Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje nós voltamos com mais gameplay de Far Cry 6. Nós pudemos testar o jogo, uma versão quase que terminada, não é a versão final e tal, a convite da Ubisoft por esses dias, jogamos aí 4, 5 horas, foi muito divertido, muito obrigado a Ubisoft pela oportunidade e gravamos muita coisa, né? Dentre elas nós gravamos aqui, eu gravei uma missão, cara, que, velho, na moral, foi muito nostálgica e nova ao mesmo tempo. Nova porque trouxe um ar totalmente diferente da missão na qual eu acredito que ela tenha servido de base, de referência. Vocês vão ver, é uma, na minha opinião, uma baita referência a Far Cry 3, uma das missões mais icônicas de Far Cry 3. E, galera, eu entendo, né, que seria legal vocês terem essa surpresa, tal, no gameplay de vocês. Até então, se você acha que não deve ver esse vídeo por conta disso, beleza, não tem problema nenhum. Mas a galera que assistiu, eu tenho certeza que vai gostar, principalmente se for fã de Far Cry 3 e também de La Casa de Papel. Sério, verdade. Mano, já deixa o seu like aqui, que muito auxilia o trabalho que eu faço. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo, conheça o conteúdo, gostando. Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada, beleza? Bora lá? Bela, tchau, 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 tchau... Ba, tudo. Bela, parababaira... Talvez você game rindo a vida por nossa causa. Bom, você está aqui. Eu não preciso dizer que Vivero é o regime de vida do Castillo. Ele construiu campos de trabalho para produzir tudo em Yara. Essas plantações usam outcastes como escravos para crescer as plantas de tabaco que se tornaram para Vivero. Estas são nossas pessoas, Dani. Beaten, torturados, exprimidos por químicos de poesia. Há um campo na esta isla. Nós tentamos destruir quando invadimos. Nós falamos. Agora, nós vamos terminar o trabalho. Julio estava esperando você em uma barna de perto. Cadê o Julio? Olha o lance, ó. Ó, ó. Eita! É hora de fazer uma pesquisa do Supremo. Agora, se as coisas se tornam muito pesadas com os soldados, apenas pegue a trígula. Mas uma coisa pequena, pequena coisa que você deve saber. Uh-huh. Os Supremos estão em uma fase experimental. Dá hora, mano. Dá hora. Olha lá, ó. Supremos. Os Supremos contam com habilidades exclusivas. Ative o Supremo. Ah, mano. Aperta os dois. LB e RB. Elimine soldados para recarregar o Supremo muito mais rápido. Ah, vai ter uma barrinha ali de Supremo, então. Ah, está ali embaixo, ó. Ah, mano. Eu vou ter que testar isso agora. Eu sou muito curioso, velho. Deixa eu ver. Oh, louco! Mano! O bagulho é bruto mesmo. Quebrou cenário. Pô, Ubisoft. Que massa, mano. Agora zoneia cenário. Adorei. Nossa, adorei isso aqui, velho. Aí está vendo que a barrinha ali embaixo, galera, ó. Ela ficou bem pequenininha e ela está subindo. O cooldown do Supremo, pelo jeito, é bem lento. Mas eu acho que isso aqui é upgrade e resolve, tá ligado? E conforme a gente for matando os inimigos, que nem falou ali na dica. Vai melhorando, vai aumentando e tal. A recarga, o cooldown. Você que é o... Você que é o Julio? O que você vai para mim? Você quer atar o militar onde se torna? Tem um site anti-aircraft no Santuário. Coloque-o. Obrigado. Ah, os caras vão dando dicas. Coisas vão aparecendo no mapa, é isso? Ah, olha. É isso mesmo, cara. Que legal. Então a gente vai encontrar com alguns caras que vão nos dar dicas e a gente vai descobrir coisas no mapa para ir atrás e facilitar a nossa vida. Legal. Vamos por aqui. Não! Oxe, por que não agarrou? Não, moça. Não faz isso, não. Caraca, velho. Eu quero testar o para-quedas, mano. Vamos. Aí. Ok. Show. E ó, o Supremo tá ali, ó. Nossa, que delícia de jogo. Na moral, tá gostoso. Vambora. Mano, o bagulho brilhou para mim na tela, mano. Eu não vou atrás, entende? Mano, eu não vou atrás, entende? Eu entendo. E eu deveria estar em Miami. Mas em vez de, meus dois melhores amigos estão mortos. E eu estou ficando aqui com você. Então... Trabalha? Certo, Toc. Step 1. Nós caímos a tabaco. Step 2. Nós destruímos o suplemento de suplemento. Step 3. Nós saímos de fora, e Castillo recebe uma mensagem bonita de Libertá. Entendi. Pegue essa ferramenta. Ele vai proteger você do fogo. E mais importante, Castillo é o suplemento. Beleza. Luvas del fuego. Ok. Cadê? 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 Olha, o que é isso aqui? A máscara, mano! Olha lá! Que da hora! É uma máscara improvisada, velho. E tem mais? Nossa! Tem máscara pra caramba! Tem máscara pra caramba! Olha lá, ó! Da hora! Pausa! Então, pessoal, aqui no Arsenal, a gente vem aqui em equipamento, ó. E aqui tem as máscaras. E dá pra gente inspecionar e ver quais já existem no jogo. Pelo menos até o momento nessa versão, né? Então, ó. A gente tem essa daqui. Que irada, mano! Gostei dela! Ó! Calma, Calil! Que isso? Ai, que da hora! Máscara do Senhor Sonrisa! Nossa! Que da hora, velho! Ó! Sinistro! Surprise! Bonezinho! Ó! Olha! Que legal. Olha! Que legal! Olha! Que legal! Que legal! Que legal! Que irado esse aqui É o mesmo Outra corzinha Esse aqui é legal Uau Nossa, irado Espera aí Aqui atrás é mato Aqui atrás é mato Tá, meu Vamos colocar aqui a luva Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Olha, se você e eu Vamos fazer isso Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá, tem uma bancada ali Mas não vou usar agora Mas não vou usar agora não A trama é da hora né velho É o que te prende no jogo Pelo menos no meu caso Você sabe Lita e eu tivemos um ritual Temos um ritual Puxa-nos antes da batalha Me acima Eu Eu O que te prende no meu caso E aí O que te prende no meu caso É o movimento Ah, mano, que demais, velho. Ah, cara, adorei isso, velho. Cara, ó, posso destruir os tanques de veneno amarelo com explosivos, posso queimar as plantas. Vamos mandar um... Espera aí, espera aí, espera aí. Não, cara, eu já estou com o bagulho aqui, hein. Ah, deixa eu ver. Ah, mano, vai ser isso mesmo. A música. A música, velho. Isso lembra uma missão clássica da franquia, né, galera. Bora, moleque. Eu podia usar o Supremo aqui, por que não está funcionando, cara? Ele está cheio, mano. Agora sim, está pronto. Receba. Nossa, moleque. Mano, essa música ferrou com o meu... Com o meu... Minha monetização, mas não tem problema. Mano, muito clássico isso aqui, velho. Vocês lembram, né, do jogo, do... Far Cry? Detonando. Opa, ai caramba, peguei a ponta. Certeza que isso aqui é uma baita referência ao outro jogo, cara. Vamos ver onde eu ouço música. Só queimamos 25%. Caramba, tem muita coisa. Nossa, esse é... O transitador acabou, hein, mano. Cara, isso aqui é dos deuses, mano. Na moral. Tá, aqui já foi. Tá, aqui já foi. Tá, aqui já foi. Boa. Boa. Preciso achar um negócio que pegue fogo aqui, mano. Acabou isso, cara. Ah, os venenos amarelos com explosivos. Também já acabou meus explosivos. Eu preciso de uns bang que pegue fogo, mano. Isso aqui destrói. Mano, que da hora, velho. Continuará. Sim! Mierda! Podrilo! Boa! 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 O que mais? O que vai entrar aqui? Boa! 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 Não! Isso aqui tem que mexer! Aí! Mano, que irado, velho! Boa! 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 Pal하면서 a terra pra te liberar! Boa! 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 Tá quase Vem Gopinho Olha o veneno Ah que legal Sai daí Gopito Tá quase 96% Olha que solinho de trompete gostoso velho Ele deu 99% Aí moleque É Realmente Muito bom RIPA RIPA Que da hora velho E aí meu parça Bota fé no Leo agora ou não Boa Mandamos bem pra caramba Agora vou ficar com bela tchau na minha cabeça o tempo todo agora Tá Tá Provavelmente agora é pra gente explorar um pouquinho o mapa Será Deve ter que pegar Clara Eu espero que você ve a luz De onde você está Você pegou um golpe contra o Castillo hoje Eu espero que o Leo não está tão frio Ele está chorando Mas ok Eu acho que Lita estaria sorrindo agora Dany Há alguém que eu quero que você conhece Ele é Benito Ele é um pesado local Ele é um pesado local Que significa Bota para a liberdade Ele mora no lado da casa Ele mora no lado da casa Sempre tem tempo para fazer novos amigos Você está construindo bridges para mim, Dany É o seu dono Nós precisamos Benito Conversa com ele Vamos pra você Tchau